Em nome de Jesus, peço a igreja, por favor, para as suas regras. Lá no livro de Apocalipse 3, em primeiro lugar eu queria estar agradecendo a Deus, agradecendo a igreja, porque durante o tempo que eu fiquei internada, eu sei que algumas irmãs já me viram aqui, eu já vim aqui, já agradeci pelo que Deus fez na minha vida, mas eu também não poderia deixar de estar agradecendo os irmãos, as irmãs que oraram por mim, enquanto eu estive ali, eu tive 22 dias internada, eu cheguei, vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu fui trabalhar e eu ia de um serviço para o outro, e naquele dia eu estava fazendo 24 horas de prontão, e quando eu passei de 12 horas, quando eu cheguei, entrei mais ou menos, acho que era na 13ª hora, não me lembro muito bem, acho que já era porque eu já estava amanhecendo, e eu comecei a ficar tonta, mais ou menos, pela madrugada, comecei a pontear, pontear e falar com uma amiga minha de prontão, e eu falava com ela, eu falava com ela o momento de vida, eu não estou me sentindo bem, eu acho que ela pensou que era brincadeira minha, os irmãos me desculpem se eu falar alguma coisa e esquecer, porque eu estou sempre, eu já fui curada, mas algumas coisas ainda estão saindo do AVC ainda, então ela falou, cara, você está falando do que? e eu começava a falar coisas totalmente desconexas, palavras, frases desconexas, eu falei, eu não estou bem, e ela acho que ela pensou que eu estava brincando, porque cedo eu estava falando da minha avó, estava falando das pessoas que eu tinha perdido, e quando foi a noite que eu comecei a sentir essas coisas, então eu saia para ir para a direita e ia para a esquerda mesmo, eu não tinha uma direção certa, e eu iria andar ali no meio do CTI, porque eu trabalhei no CTI pediátrico, eu trabalhava lá no PEDERNEST, eu trabalhava aqui no Vitória, aqui na Barra, e eu falava, eu não estou me sentindo bem, acho que ela pensou que era brincadeira, e não me esquentou, tanto que quando eu passei mal, ela ficou muito mal, eu voltei lá esse dia, a primeira vez que eu fui lá esse vídeo, e as meninas, ela não estava, mas ela já tinha falado comigo pelo zap, e ela falou, eu não fiquei bem, eu fiquei muito mal, porque eu achei que era uma brincadeira sua, e não era, quando eu vi que vocês estavam te carregando, que eu fui carregada, dali, só falaram assim, e olha a sua cara, eu falei assim, estou me urinando, e desmaiei, irmão, e aí me levaram lá para o terceiro andar, e dali eu não me lembro mais de nada, e eu só me lembrei mais ou menos do que, não sei se era no quinto dia, eu não consigo falar qual o dia que era, mas eu só sei que a igreja aqui estava orando, a minha igreja estava orando, outros irmãos estavam orando, pessoas foram lá viver, e eu fiquei assim, a quantidade de irmãos, irmão, você pode dizer uma coisa, é muito bom, é muito bom, é muito bom você ser uma pessoa, que sabe dar testemunho, porque você vai plantar, mas você vai colher, você não sabe quando que vai, mas você vai colher, o Senhor vai te dar oportunidade para você colher, eu sei que eu estava em uma cama de hospital, mas aí eu estava vendo os frutos sendo colhidos, e aí era a pastora Ângela, dando um recado, mandando a missionária Fabiana também, eu sei que cada dia tinha mais de duas pessoas, tinha dias de cinco pessoas para me visitar dentro de um CTI, então Deus trabalhou muito, e eu quero, esses dias todinha eu estou quietinha ali, tanto que a irmã falou comigo, eu falei assim, se de presente para ir na frente, vai poder dar oportunidade, dar oportunidade, porque eu não estava me sentindo bem, eu também minha voz ainda não estava muito bem, eu não estou falando com aquela destreza que eu sabia falar, mas não é isso que Deus quer da gente, o que Deus quer é uma adoração sincera, pura e agradável, então eu louco a Deus e agradeço, vi os irmãos que oraram por mim, hoje eu estou aqui, a primeira vez foi a Fabiana, olha a Fabiana, já vi sozinha, os meus pés, a primeira vez que eu vi, a Fabiana foi em casa, me pegar na escada, eu já vim descendo devagar, e ela me apoiando devagar, depois disso eu fui vindo, 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 e hoje eu já vim sozinha, louco ao nome do Senhor, glória a Deus por isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quero deixar aqui, em Apocalipse 3, que diz assim, sexta carta, a igreja de Filadélfia, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, e que diante de ti, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome, irmãos, não importa como vai ser, não importa o tipo de prova, que você está passando, o que importa é que mesmo que você com pouca força, você continue falando a palavra de Deus, o que importa mesmo que você com pouca força, é continuar dando testemunho, o que importa com pouca força, é dando testemunho, não importa como você está, mas com pouca força, ou do jeito que você estiver, que você continue falando a palavra do Senhor, e eu agradeço a oportunidade enorme de Jesus, que você tenha um presente. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.